Foi iniciado o primeiro seminário da educação das relações étnico-raciais promovido pelo ISED. O seminário tem o intuito de discutir a prática pedagógica na educação básica e as relações étnico-raciais na educação. Aqui no Instituto Superior de Educação de Divinópolis, nós temos no curso de pedagogia uma disciplina que discute especificamente a educação das relações étnico-raciais. E este semestre, o curso de educação física está realizando o seu primeiro seminário de educação das relações étnico-raciais. Um seminário que durará todo o semestre, no qual os alunos do curso de educação física estão tendo acesso a materiais produzidos pelos alunos do curso de pedagogia, discutindo algumas questões polêmicas, como a questão do racismo, como a questão das ações afirmativas e a importância da formação do professor que vai atuar na educação básica no que diz respeito à educação para a diversidade. O seminário se estenderá por mais três etapas nos próximos quatro meses. Durante este período, os participantes se dividirão em grupos para estudar bibliografias indicadas sobre o tema e desenvolver trabalhos que serão escolhidos para a apresentação no final de cada etapa. Para se manter informado sobre o seminário, acesse o site funed.edu.br ou ligue para 3229-3547. Maria Viana para a TV Candidés.